Em 2006, quando a Via Campesina identificou um centro de produção de milho e soja transgênico da Singenta. E esse centro de transgênico estava estabelecido no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, o patrimônio da humanidade pela sua biodiversidade e beleza natural. Zona proibida pela legislação brasileira do cultivo de todo tipo de espécies ameaçadoras à biodiversidade. As grandes empresas, 4, 5, 6 grandes empresas, Cargil, Monsanto, Singenta, Bung, querem dominar a agricultura de todo o planeta. Querem dominar a agricultura para transformar em uma mercadoria. Eles querem dominar a nossa terra, a nossa semente, o nosso alimento, a pesquisa, os preços, o crédito, tudo. E querem transformar a terra e a natureza em um negócio para eles acumular. É isso que está acontecendo na agricultura no mundo. E isso está acontecendo no mundo todo. Então, essa é a grande ameaça que nós estamos vivendo. E qual é o objetivo central dessas grandes empresas transnacionais? Querem destruir a agricultura camponesa. Todos nós que estamos aqui, com essa ofensiva, eles querem nos destruir, nos acabar enquanto camponeses, enquanto classe, enquanto trabalhador. E destruir a nossa cultura, destruir a nossa semente, destruir os rios. Esse é o objetivo estratégico deles. Então, a batalha que nós estamos vivendo nesse período histórico é uma batalha com esses grandes complexos. É uma grande batalha internacional com esses grandes grupos econômicos. O seu objetivo de longo prazo é nos destruir enquanto comunidade camponesa, enquanto povo camponês, enquanto povo que vive, trabalha e mora na agricultura. Esse é o objetivo deles. É isso que eles pretendem alcançar com a sua estratégia. É gostoso assim, eu gosto desse tipo de coisa, mas fazer uma variedade de plantas. Não ficar plantando só esse daqui, né? Um xoloto só desse aqui. Um xoloto só de cenoura, um só de cana, não. Tem que ser uma variedade, né? Precisa da cebola, precisa da cenoura, precisa da batata doce, precisa da abóbora, açúcar, nós faz aí. Hoje em dia a comida está muito usada, muito química. As jornadas de agroecologia fazem parte da articulação de vários movimentos sociais e organizações da agricultura familiar camponesa, organizações da sociedade civil do campo popular, técnicos e acadêmicos, e se inserem no grande movimento de lutas dos povos contra a mercantilização da vida. Comprometendo-se a construir uma nova sociedade sustentável, capaz de satisfazer suas necessidades fundamentais e garantir os direitos das gerações futuras. Assim, configura-se como um espaço de estudo, mobilização e troca de experiências. Elas tiveram início no ano de 2002, tendo como um de seus objetivos centrais a construção de ações permanentes para organizar a proposta de agricultura camponesa ecológica, baseada em uma terra livre de transgênicos e sem agrotóxicos, e na construção do projeto popular e soberano para a agricultura. O público participante são agricultores e agricultoras das diversas comunidades do campo paranaense. Conta também com a significativa presença de estudantes e professores no ensino técnico da graduação, além de profissionais das ciências agrárias, humanas e outras áreas, técnicos de órgãos públicos, organizações não governamentais e ambientalistas, e demais pessoas interessadas na temática. As jornadas contam também com a expressiva participação de caravanas de trabalhadores urbanos, assim como de povos do campo e da cidade de outros estados do Brasil e países da América Latina, reunindo aproximadamente 4 mil pessoas a cada jornada. Ao longo de um árduo processo de trabalho e luta contra o negócio, fortalecemos nossa unidade política e de ação como um movimento agroecológico e de transformação da sociedade protagonizada pela agricultura familiar camponesa e povos tradicionais, em cooperação com todos os que lutam por um mundo digno e sustentável no campo e na cidade. Há muitas coisas que temos que rescatar de nossos povos originais. Há muitas coisas que temos que aprender de esses homens e mulheres que durante tantos siglos han cuidado de nossa terra. em que todos nós temos que ter consciência do dever que temos para preservar, para cuidar esta terra. Obrigada. Obrigada. Obrigado.